Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Astroneer. Eu não aguentei, eu continuei jogando aqui desde o último episódio, então eu vou gravar alguns episódios direto aqui, porque o joguinho está muito interessante. Eu consegui modificar algumas coisas, talvez o jogo fique um pouquinho mais rápido agora, porque eu vi que tem como mexer na parte de gráficos aqui. Então eu diminui um pouquinho a distância da visão e troquei a resolução para algo que suporte aqui no meu computador. Então parece que está bem melhor agora para a gente explorar aí. No último episódio nós construímos a nossa base aqui, peraí que está ventando de novo e eu não sei se vai vir outra tempestade, né? Bom, nós construímos um pouquinho mais da nossa base e parece que agora nós precisamos de resina e eu também ainda não peguei aquele lítio lá perto dos escombros da nave. Então vamos correndo até lá, agora que eu tenho essa linha aqui de... Olha só, tem algumas cavernas ali. Agora que tem essa linha de oxigênio a gente pode sair correndo por aí sem medo de perder oxigênio aí durante o caminho, né? Bom, eu tenho que lembrar onde que eu deixei também o lítio, porque eu acabei jogando ali no chão. Olha só, resina, boa! Vamos buscar isso aqui. Pega tudo. E eu também vi alguns outros controles, né? Agora que eu vi que tem o menu de opções. Com o Alt, o Alt do lado esquerdo aqui, a gente pode recobrar esses buracos que a gente faz aqui. Então você acaba não deixando tudo... Opa! Eu estou sem espaço aqui? Olha só! O que é isso aqui? Energia? Ah, peraí, então vamos gastar um pouquinho de energia. Olha só, se eu segurar o Alt, eu consigo refazer o terreno. E o Ctrl parece que ele deixa tudo na mesma altura. Então eu posso ir desenhando aí o terreno. Opa, o meu oxigênio é acabando. Tenho que ficar esperto quanto a isso aí. Vamos voltar ali. Gostoso o oxigênio, né? Vamos tentar então segurar o Ctrl aqui e eu vou refazendo onde que eu acabei danificando aí. E aí fica sem buraco aí para a gente não cair no meio do caminho, né? Deixa eu ver se a minha resina vai sair voando. E agora? Será que ela ficou no meio do caminho aqui? Eu acho que eu busquei ela, né? É, eu acho que eu devo ter pego porque eu gastei a minha energia. Bom, mas tem essas ferramentas a mais aí, né? De criar... Caramba! Eu vou acabar morrendo! Volta, 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 volta! Caramba, eu estou caindo no meio... Louco! Eu caí no meio do jogo! Não! Caramba, que susto! Vocês viram que está... O bug aqui é quase que constante, né? Tem que ter um certo perigo aí. Parece que tinha algumas... Ah, eu estou morrendo sem oxigênio. Aí, consegui. Caramba, já começa o segundo episódio na adrenalina aí. Quase morrendo, quase caindo no meio do mundo. E tudo bem, né? Vamos fechar isso aqui. Eu acho que é por isso que é importante a gente fechar o caminho Atrás da gente aqui. Uh, muito da hora! Já está bom de aventura aí, por enquanto, né? Bom, então eu tenho resina para a gente continuar aumentando a nossa base. Só que eu vou tentar construir algumas outras coisas aqui. Eu preciso do lítio. Vamos lá, então, nos escombros da nave, que era aqui por perto. Aqui é o resto do nosso carinha lá, que é o primeiro que morreu, né? E eu vou tentar buscar o lítio, que eu tinha deixado aqui perto, mas eu acabei não lembrando onde que ele estava. Acabei me distraindo com alguma coisa aqui. Então, vamos explorar um pouquinho mais essa parte para ver o que dá para a gente buscar aqui. Aqui era composto, né? Parece que eu tenho composto ali embaixo. É, não está... Ah, olha aqui. Ele ficou aqui, ó. Não, orgânico. Ué, será que caiu para cá? Eu acho que não, né? Estava perto da nossa base aqui, desse escombro aqui. Tabe? Ah, olha só. Então, é uma cadeirinha mesmo. Talvez dá para a gente fazer algum carrinho, alguma coisa assim, né? Vamos pegar isso aqui. O que é isso? Desconhecido. Pesquisar. Pesquisar como? Pera aí, eu não sei o que é isso aqui. Não. Como é que eu uso isso? Tabe? Ah, o meu oxigênio. Ai, caramba. Sempre esqueço. Não podemos esquecer do oxigênio, né? Se eu ficar sem, já era. Eu tenho ali uma mina de oxigênio, mas... Vamos tentar buscar o lítio. Eu só quero tentar achar ele, porque eu não lembro onde que eu coloquei. E parece que tem mais coisas para a gente buscar aqui também, ó. Olha lá, tem uma caverna gigante ali. Legal. E tem alguma coisa aqui? Pera aí. Olha só. Tem mais pedaços de nave aqui. Mas aquele lítio parece não ser tão importante assim. Vamos buscar isso aqui para ver o que é. Olha lá, mais alguns pedacinhos. Eu posso levantar isso? Não, também não é importante. Parece que o que é importante é aquele tipo de cápsula lá. E até agora eu não achei o meu lítio. Pensei que ele estava caído aqui dentro. Opa, oxigênio. Ah, não. Não. Ai, caramba. É o vento. Nossa, a gente vai ter que correr agora. Se eu ficar dentro do carrinho, será que eu me salvo? Carrinho? Onde que está o carrinho? Caramba. Carrinho, 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 carrinho. Ah, eu acho que eu vou me proteger. Pera aí. Rápido. Tá, bem. Aí. Tomara que isso aqui me proteja, né? Porque se... Caramba. Olha só a tempestade vindo. Eu poderia ficar ali dentro também, né? Eu não sei de onde estão vindo os blocos. Ai, caramba. Se eu ia acertar, eu ia morrer. Uh, acertou. Beleza. Parece que aqui eu estou protegido. Então... Ai, ai, ai. Ai, me derrubar eu. Que da hora. Bom, então eu vou esperar a tempestade passar aí. E daqui a pouco eu já volto. Parece que agora está tudo bem. A tempestade foi na direção da minha base. Então eu não sei como é que vai estar lá a hora que eu voltar, né? Mas sim, a cadeirinha nos protegeu aqui. Apesar de ter capotado, né? Vamos levantar ela aqui. Pode ficar aí muito bem. Então depois a gente leva ela para a base. Eu não achei o lítio mesmo. Não lembro se estava... Perto. Ah, pera aí. Eu acho que ele está perto da parte de energia aqui, né? A gente foi ali perto. Se eu não achar nada... Olha só. Caramba, isso aqui está bem perto de uma montanha aqui. De uma caverna, alguma coisa assim. E olha só, tem oxigênio ali embaixo. Bom, eu vou levar isso aqui de volta para a minha base. Oi, vamos perto da mangueirinha aqui. Oxigênio. Que bom. Então eu vou voltar para a base e pesquisar isso aí. Eu nem sei o que é, né? Apareceu como desconhecido ali. E, bom, a hora que eu chegar lá eu já volto. Muito bem. Voltamos aqui à nossa base. E agora vem uma pergunta difícil, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ele está apenas ali como pesquisar. Deixa eu ver se eu tenho resina. Tenho resina, beleza. Então eu acho que eu tenho que criar uma dessas... Algum desses trequinhos, né? Olha lá. Ô, ô, ô. Caramba, está vindo para cá. E agora parece que ele tem duas entradas embaixo que eu estava vendo. Ah, olha aí. E agora? Como é que eu pesquiso isso, caramba? Ah, e? Não. Tab? Eu não sei como é que eu pesquiso isso. Deixa eu dar uma olhada nos controles. Eu vou tentar ver como é que funciona isso aqui e daqui a pouco eu já volto. Eu vou tentar ver como é que funciona. Uou! Caramba! Nossa, galera, eu nem sabia disso. Cada uma daquelas plataformas, parece que uma delas estava pedindo resina. E eu não consegui descobrir pra que serve aquilo ali A gente ainda tem que pesquisar Mas eu não sei Olha só Ah, que legal Então a gente tem que construir as coisas Eu coloquei as duas resinas Ela criou essa plataforma gigante Parece que nessa plataforma a gente pode escolher O que construir Então tem aqui a parte de pesquisa Que precisa de dois compostos Eu acho que eu tenho isso Vamos lá, coloco aqui Peraí, mochilinha, sai daí Sai daí, mochila Aí, legal E agora, será que vai construir? Tem que clicar Olha só que da hora Usou o meu composto Boa Ah, olha lá A energia vindo Que legal Então tá vindo o nosso gerador solar lá E eu também posso utilizar a parte orgânica Eu acho que eu nem tenho orgânico aqui Será que eu posso colocar essa energia em algum lugar? Algum local aqui? Peraí Aqui Ah lá, usou a energia a mais Pra carregar Boa Então Agora a gente tem energia Ah, o meu mouse tá mexendo muito rápido aí Mas tudo bem Agora eu acho que eu posso pesquisar isso É assim que funciona? Pesquisar Olha lá que da hora Pesquisando filtros Como assim? Eu não entendi Tá enchendo energia de novo O jogo não explica nada Isso que é da hora Porque a gente tem que descobrir, né? Então vamos tentar descobrir isso aqui Filtros É um item que eu posso fazer Vamos fazer os filtros, então Vamos descobrir o que é isso aí, né? Legal Filtro Pra que será que é isso? Será que é pra eu poder Gerar oxigênio Quando eu estiver longe da base? Vamos ver Será que tá acabando o nosso oxigênio? Não tá? Olha só que legal Que da hora Então com o filtro Eu posso filtrar A atmosfera do planeta E fazer o oxigênio Que da hora Nossa, tem muita coisa Nesse joguinho Legal Vamos deixar aqui um filtrozinho Então pra gente utilizar Talvez eu possa Aumentar a base de novo, né? E eu tenho que trazer mais coisas Pra pesquisar aqui Bom, agora que a gente sabe como Deixa eu deixar a hidrazina ali Agora que a gente sabe como expandir Só vai faltar resina agora, né? Deixa eu ver se eu tenho resina É, agora acabou tudo Nos meus itens Não tem mais nada aqui Vamos então dar uma olhadinha Aqui com o mouse Um pouquinho mais longe E eu acho Olha só, tem hidrazina aqui do lado Vamos buscar um pouquinho dela então Hidrazina eu acho que vai ser Utilizado bem depois, né? Pra gente fazer combustível Pra algum foguete Alguma coisa assim Porque hidrazina É combustível de foguete, né? A gente sabe disso Opa, tô sem energia É, tá carregando bem pouquinho Porque o nosso painel solar Não tá carregando agora, né? Tem a luz só das estrelas aí Então não tá indo muito rápido não Mas beleza Temos um outro Pacotinho aí de Hidrazina Vamos colocar ele lá Olha só, tem muitos deles aqui, hein? Vamos deixar tudo guardado aqui Pelo menos serve pra Guardar Opa Guardar os nossos itens aqui, né? Legal Olha só, o filtro vai acabando também Então eu tinha quatro Legal Dá pra entender o jeito que funciona Muito bem Eu só preciso agora Achar Resina E resina eu não me lembro muito bem Parece uma planta esquisita Na superfície, né? Aqui tem um pouquinho de energia Legal Vamos explorar um pouquinho mais Eu deveria Deveria fazer alguns cordões, né? Como é que eu faço o cordão aqui de novo? Vou fazer mais alguns cordões Mas eu vou explorar um pouquinho mais em outra direção Agora que eu já tenho Vou ter, né? Os cordões Vamos subir aqui E eu vou começar Uma outra Um outro lugar aqui pra gente Explorar Aí Começa aqui Legal Eu posso trazer pra cá Vamos tentar explorar numa outra direção Aqui Deixa eu ver onde que dá pra gente ir Vamos tentar ir pra aquelas montanhas verdes lá A gente talvez ache alguma coisa, né? Vamos lá aqui E agora eu vou explorando Se eu achar alguma coisa Eu já volto pra mostrar pra vocês Galera Olha só que da hora Eu tô bem longe da nossa base Tinha uma fonte ali de oxigênio Eu peguei alguns Uh! Agora que eu tô vendo aqui Que eu tô À beira de cair Numa caverna gigante aqui Mas parece que tem algum composto aqui Então vamos buscar um pouquinho Eu tô fazendo uma linha bem grande de cordões aqui Já usei Dois negocinhos de composto Eu acabei de fazer mais um, né? É uma coisa que eu percebi Que não tem como a gente flutuar Então, tipo assim Não tem como eu pular e sair voando aí Isso aí pode ser um pouquinho perigoso Porque se eu cair Igual eu tô quase fazendo aqui, né? A gente pode talvez não retornar Vamos buscar Olha só Que bom que tem como a gente recolocar, né? Vamos tirar isso aqui daqui Pera aí Tira aqui Vamos colocar Pra cá Liga Vai Tem que ligar Pera aí Vamos colocar aqui Ah, legal Muito bem, então Vou tentar fazer uma Uma espécie de De descida Até essa caverna aqui Eu cheguei perto das montanhas Mas parece que não tem Muita coisa nova Só algumas partes orgânicas Pra gente Ver, né? Deixa eu dar uma olhada Aqui dali Tem muita Olha só que da hora o brilho Tem muita coisa interessante aqui Eu acho que daria pra gente Apenas Sei lá Começar a furar a montanha aqui Pra ver o que a gente acha Mas é lógico Acaba Olha só Furamos o meio da montanha mesmo Dá pra dar uma volta pra cá Vamos lá, então Se eu não ficar na luz do sol também Eu não vou carregar a minha bateria, né? Legal Estamos explorando aí Olha lá Tem alguma coisa amarela ali Eita O que é aquilo ali? Pera aí Pera aí Pera aí Eu tô pegando coisa orgânica aqui Sem querer Isso aqui não parece nada Do que a gente já viu até agora, não Será que tem Bicho nesse jogo? Eu nem tenho ideia O que é isso, cara? Eu vou tentar Caramba Oh, louco Tô se mexendo Sai fora Será que ele vai pegar eu? O que é isso? Tem alguma coisa embaixo ali Parece uma bolinha Caramba Será que ele tá vindo? Tá vivo esse negócio? Eu não tô entendendo O que tá acontecendo, não Olha só Isso aqui é um novo material Pera aí La La Tetina O que é isso? Laterita Nem tenho ideia do que seja Ah, caramba Eu tô sem Ah, oxigênio Ah, não Socorro Eu vou acabar morrendo Ah, pera aí Uh, tem alguma coisa desconhecida ali Pra gente pesquisar Ah, pera aí Calma aí, galera Ah, não Eu tenho que conseguir Gente, pera aí Tem que desfazer isso aqui Sai daí, planta Caramba 25% Não vai dar Ah, eu consegui pegar Legal, vamos lá Ah Eu não sei se eu consigo fazer um filtro Pera aí Se eu conseguir fazer o filtro Vai ser bom Filtro, legal Uh, já dá pra gente respirar O ar da atmosfera aqui Ah, isso Muito bem Então dá pra gente Explorar um pouquinho a mais Legal Mas conseguimos buscar Algum bicho Eu nem sei o que é isso aqui Mas tá bem interessante o jogo Vamos tentar voltar lá na nossa casinha E pesquisar pra ver o que é isso aqui, né Então tem duas formas da gente conseguir novos itens aí Pesquisando esses Esses blocos Eu vou falar que é alienígena, né Porque parece que é do planeta Não parece uma coisa De ferramenta Ele parece alguma coisa orgânica, né E vamos voltar por onde eu vim Vamos mostrar pra vocês aqui o caminho Rapidinho A gente passou Por uma grande ponte aqui Parece que era algum lugar de rio E eu fui colocando os cordões aí Pra gente ter oxigênio, né Bom, mas Deixa eu parar de perder tempo Vamos voltar lá na nossa base Assim que eu voltar lá Eu já volto Muito bem Chegamos aqui na nossa parte de pesquisa E eu acho que dá pra pesquisar, né Pesquisar Olha aí Tcharam Vamos ver o que vai ser isso aí Parece que ele escolhe o item aleatoriamente Plataforma de troca Eu vou saber o que é? Lógico que não, né Eu peguei alguma resina Não, peguei laterita, né Eu tenho cordões ainda pra utilizar E eu preciso de resina Eu ainda não achei resina E ali a energia está sendo recarregada Vamos dar uma olhada aqui então Será que eu posso fazer isso aqui? Sinal, catavento, solar, bateria Cordões, tanque Não Eu estou achando que isso aqui Deve ser alguma peça nova Que vai aparecer Caramba A câmera vira muito rápido Depois que eu encontrar resina Então resina parece que é a coisa mais importante aqui Que a gente pode buscar, né Deixa eu dar uma olhada pra ver se isso aqui Acho que isso aqui é orgânico, né Não é resina Deixa eu ver É, orgânico Vou acabar montando mais um Não tem problema Bom, nós temos que encontrar resina Isso aí está sendo um pouquinho difícil Mas pelo menos eu tenho Ó, tem alguma coisa bem diferente lá na frente Alguma fonte Bom, então vamos fazer mais alguns cordões E a gente vai até lá pra investigar E assim que eu chegar lá Eu já volto Bom, nossos cordões acabaram Mas dá pra eu dar uma corridinha até ali na frente Pra ver o que é isso aqui E... O que é isso? Aparecendo um tipo de planta Será que é planta também? Não dá pra eu tirar de ela de cima, né E... Opa Caramba O que é isso? Olha só Peraí, vamos limpar mais pra soltar Ah, legal É outra pecinha Pra gente pesquisar Legal Então embaixo dessas plantas estranhas aí Talvez vai ter É como se a gente retirasse a planta E a semente Contém a informação que a gente precisa, né Pra poder pesquisar Então eu vou voltar aqui pra essa linha de... Olha só Temos ali uma fonte de energia, beleza Mas a energia está tranquila agora Porque a gente tem os nossos painéis solares, né Então vamos voltando aqui E vamos pesquisar esse trequinho aqui Também Pra saber o que dá pra gente fazer, né Coloca aqui Na parte de pesquisa E... Pesquisar Depois disso eu vou tentar dar uma volta lá Na nossa nave caída lá Pra saber O que dá pra gente encontrar E... Condensador de combustível Eu acho que a gente vai precisar disso aí Por causa da hidrazina e tudo mais, né Mas eu acho que eu vou precisar de resina ainda Pra construir essas partes aqui, ó Porque parece que não tem como a gente construir mais nada A não ser isso aí, né A não ser que eu retire essas peças Deixa eu ver É, a gente vai precisar de resina pra se abrir Igual a gente fez da última vez Então por enquanto Eu vou deixar aqui A laterita E essas coisas aqui Eu vou tentar acomodar na minha base, né Eu tô meio sem espaço aqui Mas tudo bem É, vamos deixar O catavento acho que é pra fazer energia, né Vamos colocar a nossa parte orgânica Pra gerar energia lá E é isso mesmo, olha só Enquanto não tem sol, né A parte orgânica vai sendo transformada em energia Vou deixar o catavento aqui no chão mesmo E eu realmente tenho que encontrar resina Mas beleza Tá dando pra gente aprender bastante do jogo aí Então vamos buscar mais algumas coisinhas Vamos explorar um pouquinho, né Ah, eu falei que eu ia na direção da nave Mas vamos explorar pra cá Eu tenho a minha linha de oxigênio pra cá, né Uhul Eu acho que eu vou ter que entrar em alguma caverna Pra descobrir alguma coisa nova Então vamos vir pra cá Que é onde a gente tava tendo uma Uma Pelo menos alguma parte nova pra explorar, né Eu não sei se eu tenho mais cordões também Eu fui pra lá Então vamos buscar os nossos Uhul Vamos colocar isso aqui No nosso carinha Não, peraí Como é que eu coloco nele? Aí Cordões Cordões Legal E agora eu posso continuar A explorar pra cá Legal Então eu posso até Desfazer algumas linhas Que eu não for mais utilizar, né Pra gente poder Explorar algum lugar Um pouco mais longe Bom, então Vamos explorar agora Então Porque Deve ter alguma coisa diferente aqui Nós encontramos a laterita, né Que é um material novo E também aquele bichão lá E o som tá bem esquisito Porque aqui parece um tipo de caverna Alguma coisa assim, né Olha só A gente tem oxigênio ali Eu vou buscar Porque eu tô longe agora, né Da nossa fonte Uhul Peguei Opa Olha lá Tem alguma coisa ali Vamos buscando aí oxigênio Não Caramba Minha câmera tá girando sozinha Acho que é por causa do meu mouse Vamos ver o que é isso aqui Ah Acho que deve ser composto Legal Muito bem Temos mais algum tipo de material aqui Eu acho que não Isso aqui deve ser só pedrinhas, né Olha só que legal O jogo é bem É bem feitinho Tem muita coisa aqui pra gente Verificar, né Pra gente dar uma olhada Olha só Resina Beleza Peguei bem pouquinho Será que não tem mais nada aqui Resina Não, tô sem energia E agora A gente vai precisar também de energia Daquela fonte lá Vamos tentar buscar ela Olha ali Outra resina Eu tô conseguindo Tô aprendendo aqui pra ver Os materiais de longe, né Porque cada um tem uma aparência diferente Vamos retirar esse daqui Vamos tentar buscar Aquela energia lá E aí eu vou poder Explorar um pouquinho a mais, né Ah, meu oxigênio Não, e agora? Ai, caramba Eu tenho que voltar lá Pra onde a gente tava Rápido, rápido, rápido Será que eu vou conseguir chegar a tempo? Sem sufocar Vai Não, tá acabando Sufocando não Eu tô quase chegando Tô quase chegando Calma, calma, calma galera Vai dar certo Minha linha de oxigênio Rápido Cheguei Caramba Quase que foi dessa vez, hein Eu tenho que me lembrar De não ir muito longe Da nossa linha de combustível Vamos aproveitar o Composto que a gente tem Eu não cheguei a fazer um composto, será? Ou deve estar na arminha, né É, eu acho que deve estar na arma Deixa eu ver É, eu ainda não consegui fazer o composto Que droga E nem a resina também, né Ou eu devo ter usado com alguma coisa Mas eu vou fazer mais Procurar mais composto Pra gente fazer Mais cordões Pra alcançar até aqui, né Vamos aqui perto Vamos abrir caminho pra cá Olha só Boa Ih, ficaram alguns blocos voando aí Parte nova pra gente explorar Olha lá, mais itens Isso aqui é composto Certeza Boa Acabei de fazer um aí Dá pra gente fazer mais Linhas de transmissão Ui, caramba Tô sem energia Já que eu fiz um composto Vamos fazer mais alguns cordões E eu vou também buscar Aquela mina de energia lá Pra ter algumas a mais Pra gente Explorar mais isso aqui, né O que eu tenho que pegar mesmo É a resina Olha lá, luz do sol Ai, meu oxigênio Caramba Tô sem oxigênio Sem luz do sol Tá uma bagunça isso aqui Vamos tentar voltar lá Rápido, rápido Ui, socorro Bom, eu vou voltar ali Não Ah, se eu morrer já era Não, vai, 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 vai A gente tem que conseguir Não, eu tô muito longe agora Acho que eu não vou conseguir Rápido, 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 rápido Não, não, não Tô quase chegando Caramba Minha linha de combustível De oxigênio Ah, já era Que droga E voltamos na nossa base Bom E muito bem Eu acabei voltando aqui Porque eu morri Blá, blá, blá Sufoquei Tudo bem A gente vai ter que Criar um sistema aí De colocar vários negocinhos Pra gente não perder o oxigênio Durante a nossa exploração, né E agora parece que O que a gente mais precisa É a resina E eu acabei não fazendo Um bloquinho de resina, né Faltou um pouquinho Pra gente Aumentar aí a nossa base Então eu vou ter que fazer Outra dessa base aqui também Pra gente criar Impressor Alguma coisa impressa Que tinha várias coisas Pra gente construir, né Mas eu acho que vai ficar Pra um próximo episódio Porque eu acho que Tá ficando muito grande A minha gravação aqui Temos o nosso local Onde eu morri lá Com o marcado com X Então eu vou pra lá No próximo episódio Eu espero que vocês Estejam gostando aí Da série de AstroNir Tem muita coisa Pra gente ver ainda E deixa um comentário Em braço Pra eu saber Se vocês estão gostando, né Eu acho que é isso aí E a gente se vê Num próximo episódio Certinho? Falou, galera Valeu!